E que cujo pra quem quer? Eu não sei que sim, eu não sei que sim Eu não sei que não, eu não sei que não Eu não sei que não, eu não sei que não Cada passarei o trabalho Pra eu saber o seu poder Pra essa marineira Jau da polícia vai virar O senhor é a barira O senhor é a barira O senhor é a barira Jau da polícia vai virar E que cujo pra rua, que cujo pra religião Estou longe no tempo de levar A saudade abraça o teu coração Quando ele sai pra rua, avião do ar e o sol legal Eu vou um sorrinho, mas me pergunto como a alegria do seu caramba Eu não sei que eu sei, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Ah, o senhor me arraba, avião do seu caramba Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Salva a poesia Maria Salva a poesia Maria Salva a poesia Maria Invadiu meu coração Vida amanhã com a dia Afinheir a doce Pra eu deixar de te amar Afinheir a doceava Mas não sei cargolhar Afinheir a doceava Vai é cessar de te amar Afinheir a doceava Mas não sei fazer de amor Sou melhor de amor Que saudade Que me tira feliz Que me tira feliz Amém O céu vai cair Meu peito Mas nem disse que eu peito Só que a dor Que saudade Que me tira feliz Que me tira feliz Que me tira feliz O céu vai cair Meu peito Mas nem disse que eu peito Mas nem disse que eu peito Que me tira feliz Que me tira feliz Que me tira feliz O céu vai cair Ah, meu peito Eu bando Eu bando Que me tira feliz Em meio O que eu tenho a falar? O Brasil vai serrinha Querer ele, então, ameditar Poderá zerar o mal E a morte aceitam o direito Que ele, porém, se eu sou o vencedor O Brasil vai serrinha 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 A CIDADE NO BRASIL Nós não somos lindas, peros de amor O caderno sem rinhar E na matéria, o caderno a derrubar Nós não somos lindas, peros de amor O caderno sem rinhar O caderno sem rinhar E na matéria, o caderno sem rinhar E na matéria, o caderno sem rinhar O caderno sem rinhar Nós não somos lindas, peros de amor O caderno sem rinhar E na matéria, o caderno sem rinhar Nós somos de cama, pelo dia a morar O Brasil da Serrinha O Brasil da Serrinha, pelo dia a morar O Brasil da Serrinha